Boa família, este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações mano, no final de cada vídeo vai ter ali ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também, se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado né? Meu primeiro rival mano, hum, boa pergunta, tipo, assim, acho que vocês conhecem mesmo só o Leozinho, tá ligado? Que foi, começou, sei lá mano, acho que não é que tem uma rivalidade, tá ligado? Mas que, via assim, que sempre esperavam confronto meu e dele, assim. É, eu lembro na época que vocês batalhavam, entendeu? Mano, tipo, não esperava, eram dois moleques, duas crianças talentosas, fala aí. Acho que foi mais o Leozinho e o Thiago também um pouco, tá ligado? Mas acho que um pouco mais com o Leozinho, porque o meu estilo com o Leozinho é meio parecido, tá ligado? E quem levou a melhor assim no placar? Ah, no placar ele. Ele quanto? Mano, deve tá uns 3x1, tá ligado? Pode crer. Mas é que eu ganhei fé que todo mundo viu, então...